Olá e seja bem-vindo, eu sou o Waka e essa é a nossa campanha de Estrelares The Dark Side, Lado Sombrio Vamos continuar com isso aqui Existiam alguns melhoramentos nessa superfície que eu gostaria de fazer Nesse momento nós fizemos... Oi gente, não, não era na superfície desse Esse, será? Acho que também não era Onde está ele? Talvez a capital mesmo? Não, o que? Tenho certeza que tinha... Ah, tudo bem, ok, 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 ok Ahn, queremos melhorar essas coisas Primeiramente a nossa usina de energia Porque precisamos desesperadamente de energia Posteriormente podemos melhorar essas fazendas hidropônicas Precisamos de dinheiro para isso Minerais Estação Beta Idrionge Ah, mais energia aqui para nós Extraordinário, muito bom Muito bom Enquanto isso, estamos aumentando a nossa pesquisa Aumentando a nossa produção de minerais E... E o que mais? E é isso Temos esse lugar aqui Nós estamos fazendo pesquisa Isso aqui é o que? É uma nave Científica também, ok Esse lugar aqui já está na nossa órbita Na nossa... Na nossa borda, perdoe-me Ah... Fazendas hidropônicas Muito bom Muito bom mesmo Fazendas hidropônicas ajudam demais Eu gostaria agora De ir com capacidade de império E custo de recrutamento Custo de recrutamento sempre me agrada Muito Tolerância ao ambiente hostis é muito bom Custo de recrutamento é ainda melhor Eu acho que nesse momento Não sei se eu quero exatamente cultivar amebas Não sei se a diferença disso faz Nave de ataque ameba Ah... 50% de penetração de armadura 100% de penetração de escudo Dá um dano verde de 20.9 Porque é somente em Hull A precisão é 100% Eu ainda não tenho Hull Acho que eu não preciso pegar ela exatamente Ainda Até porque é uma pesquisa bem demorada Seria legal Fazendas hidropônicas orbitais Vamos com vocês Ok E lá vem nosso Helicóptero passando por cima de mim E aí Esse lugar aqui é bem interessante também Por isso que as nossas naves de construção Terminem Porque estão fazendo Você Eu gostaria de fazer alguns upgrades aqui Enquanto estamos muito bem de comida aqui Obrigado Você está dando bônus Pra cá E pra cá Eu acho que vou fazer upgrade primeiramente Nesses lugares Você E depois você Perfeito System Survey Complete Extraordinário Quer dizer que a gente tem uma nave científica parada A gente não A gente fica feio né Quer dizer que nós temos Se bem que eu vou falar gente o tempo inteiro Eu sou goiano Goiano fala gente Ahn Bom Essa nave também vai ficar parada por enquanto Provavelmente minha Segunda melhor produção de Caramba Caramba Os planetas quase nenhum Ajudam na produção científica Você Será que eu consigo colocar duas naves em órbita do mesmo planeta pra me dar na pesquisa? Na verdade não Então É É Não se tem muito pra fazer então Em Ador nesse momento 13 Ponto 9 de base Por causa do biolaboratório Não consigo ver Não consigo ver o quanto essa nave científica por exemplo está ajudando Ponto de escudo Ponto de escudo Manutenção da nave É Não consigo Ok Essa nave científica então Eu vou mandar ela simplesmente entrar em órbita Com esse cara aqui E pra cá Ops Aqui Não é Onde está colonizado aqui Venha Ajudar na pesquisa Tanto faz Se bem que aqui não tem pesquisa nenhuma Mas venha Ajuda a pesquisa aqui Esses dois caras Fazendo aqui Provavelmente Esse é um lugar que nós precisamos de um porto Porque nós precisamos ajudar o desenvolvimento disso aqui Tá E na verdade o porto ajudaria ele Ajudar o desenvolvimento construindo painéis solares Fazendas orbitais Coisas desse tipo Definitivamente isso é uma coisa que nós vamos precisar Deixa eu dar uma olhada no poderio militar de você Por exemplo Equivalente Sua capacidade naval é inferior Ok Hum Eu gostaria de continuar construindo o Sérgio Corais É importante isso Estação aqui Terminou Quer dizer que eu tenho uma nave De construção parada Eu gostaria que você viesse pegar essa Estação de inundação Aqui Será que você vai ter que fazer todo esse jump? Whatever Pode ser Você terminou de construir ali também Você poderia vir para cá Pegar pesquisa de engenharia O Eliseta Só um ponto Não Vem pegar isso aqui Pronto E vamos parar de gastar minerais Porque Vamos precisar Desses minerais Para construir mais uma Sérgio Coral Ah Ah Importante 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 Eu tinha dito que eu ia projetar um novo Um novo cruzador aqui E na verdade eu vou fazer isso Agora Nesse momento Nesse momento eu quero um novo Eliseta Aqui Eu quero um novo cruzador Vou selecionar aqui um novo projeto Eu quero um cruzador novo Ahm Long Ou duas pequenas e uma média Ou duas médias Duas médias Gosto das duas médias Aqui eu quero uma Uma ru O rata Duas small e uma ru É sério isso? Eu tenho lugares para ru Eu tenho nave batedoras Ah Eu gosto disso Ai aproveita Meu Deus Eu gosto muito disso É Eu quero lançadores de plasma Que são um pouco mais fortes Certo? Nos médias Me dá 4.3 de dano Isso aqui É De fato dá Eu quero dois desses Eu quero torpedos médios Small Não Aqui eu quero um médio Ok Eu quero torpedos médios Aqui Setores de defesa Aqui Nesse lugar Legal Eu gosto bastante dessa nave Gosto mesmo Nos longos eu vou colocar Alguns reatores Para tentar acabar com o nosso problema de energia aqui mais rapidamente Eu quero escudos Eu quero escudos refletores Defletores na verdade Legal Gosto muito disso aqui E quero um material de proteção longo aqui Gosto muito da composição dessa nave Muito mesmo Vocês estão ok Você é o terceiro Que é o máximo que nós podemos ter Gosto muito da composição dessa nave Bastante Espero que não minimize o jogo Hum Só tem um problema aqui Galera Infelizmente Eu acho que eu não vou conseguir pegar o nome de algum de vocês aqui Deixa eu dar uma olhada Hum Hum Ok Essa lista Será que eu fechei a lista e não vi? Caramba Tá demorando anos Acho que eu fiz alguma besteira Acho que eu fiz alguma besteira Eu não estou conseguindo abrir a lista agora Bem estranho Bem estranho Hum Não Ué Ué Seixou Vem pra cá Hum Não 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 Ah Eu dei quando isso acontece Enfim É Já era Meu programa de gerenciador de nave De nave não Meu programa de gerenciador de janela Ele travou completamente Ah Então Tá Eu vou pegar algum usuário que eu me lembre aqui Não Quer saber? Eu vou chamar apenas de cruzador 2 E depois nós alteramos isso Tá bom? Legal Vamos salvar isso aqui Esse é o nosso cruzador 2 Eu vou começar a fazer alguns cruzadores 2 Caramba Estou muito triste Meu programa de gerenciador de janelas ter travado Tudo bem Tudo bem Como que está a nossa frota equivalente Sua força Na verdade sua força está um pouquinho maior Eu tenho um desemprego aqui Hum Eu quero usina de energia Hum Se bem que eu poderia construir outras coisas aqui Por exemplo Uma usina de energia Petarian Esse lugar aqui Aonde? Aqui embaixo? Congo Você não será um setor tão bom assim Se é muito tropical aqui Por acaso Habitável Quanto de população importante Ah Holy crap Olha a quantidade de pesquisa nessa região É muita pesquisa É muita pesquisa Eu quero esse lugar Preciso colonizar esse lugar Preciso colonizar esse lugar Ok Como íamos dizendo Aqui Eu poderia até construir uma usina Petarian aqui Mas eu acho que eu posso ir com uma usina normal Uma usina comum Usina de energia básica Ou Eu posso esperar Clínica Fronteiriça Meio que gosto Da ideia Tolerância de ambientes E etc etc É De fato vamos com a clínica aqui Construção completa Construção completa Do Da nossa Sérgio Coral Eu vou começar a fazer alguns Alguns cruzadores 2 agora Que posteriormente eu colocarei Alterarei o nome Enquanto eu preciso Aprimorar Algumas Deixa eu aprimorar a capital primeiro Para depois fazer isso Ok I got it Mais uma construção Terminada em Alcárraga Que foi o que? Ah essa usina Legal Poderia inclusive aprimorar ela Tá bom Vamos aprimorar Vale a pena Eu sei Eu sei Eu quero juntar minerais Para construir cruzadores Mas eu também quero Fazer isso Então é muita coisa Fazendo hidropônicas orbitais Legal Isso vai ajudar bastante Economia de grande frota Mundo ártico Mundo desértico Flagelos Capacidade naval Ou biolaboratório Biolaboratório não me interessa tanto Grande frota Capacidade naval Velocidade de reparo das lágras Não Isso aqui não me interessa muito Mundo ártico Ou desértico Eu não me lembro exatamente Qual a melhor opção Para a gente Aqui tem um mundo árido Cuja minha sobrevivência É 5% Nem vale a pena Mundo desértico É 20% Também é bem ruim Mundo ártico Na verdade Mundo árido É zero Mundo desértico É pouco Eu tenho Ártico e desértico Desértico 20% Ártico Tá bom Ártico eu já sei que é 20% Mas e o desértico? Tundra Mundo desértico é 25% Tá São dois lugares extremamente difíceis de colonizar Talvez eu devesse ir simplesmente com Biolaboratório 2 São dois lugares extremamente difíceis de colonizar Ou talvez eu devo ir com o mundo do desértico e torcer para tudo der certo Acho que eu vou fazer isso Só para ter uma ideia O custo do nosso segundo cruzador é quanto? 531 Ele é um pouco mais barato do que o Sérgio Coral Que coisa Vamos fazer alguns aqui Pelo menos mais um né? Eu terminei de construir uma estação de... De what? De mineração aqui em cima Ok Mais dois de energia para nós Extraordinário Você Nave de construção Poderia vir Isso aqui já está sendo pego Bom eu tenho que pegar esses dois minerais aqui Eventualmente Man Ney Ok Vou pegar isso aqui E você eu quero pegar isso aqui também Eu sei eu sei É um apenas de pesquisa mas Um de pesquisa faz diferença Eu quero isso aqui Calma Ok Obrigado E você Deixa eu dar uma olhada Como que está a sua situação Um de comida apenas a mais Aqui eu deveria começar a construir uma fazenda hidropônica o mais rápido possível Clínica Fronteiriça é necessário Essa é a questão Você construiu uma clínica fronteiriça aqui Ela soma com esse um de... De comida? Acho que sim A resposta é Eu acho que sim Só que ela vai demorar muito a ser construída Só que assim com a mais de felicidade para todos Não, eu acho que é urgente nós começarmos a construir isso aqui o mais rápido possível Acho que faz sentido Ok Adnor por enquanto vai muito bem, obrigado Eu só precisaria aprimorar você Vim para a capital planetária para continuar aprimorando esse lugar A construção completa Eu consigo forçar Migração Não me lembro qual que é a tela de migração agora É aqui? Comografia política Orçamento Governo Não Deixa eu lembrar Aqui Resumo do planeta Trocar Não Estou colocando governante aqui Não é isso Resumo do planeta Terraformar Caramba Como que faz migração mesmo que eu já esqueci? Forever Depois nós vamos fazer isso Duas construções completas Construir Alguma coisa na superfície E você também Tenho mais 17 de comida que é muita coisa Muita coisa mesmo E eu fico feliz Eu não tenho espaço para crescer Eu tenho que liberar algum lugar Vamos escolher sabiamente esse lugar Que tal aqui? Liberar isso aqui o mais rápido possível Estamos perdendo o crescimento aqui Nesse momento Só para termos uma ideia No Império Você tem 56 de população Que é você? Você é superior de alguma forma Você tem 7 Você tem 54 Você tem 4 Você tem 102 malditos Jedi Caramba Caramba Esses caras tem 50 E os Jedi tem 102 E os Jedi tem 102 É sério isso? Que coisa Que coisa Você tem 125 Você não conta Esse cara tem 64 Esse cara tem 39 E é meu vassalo Esse cara tem 74 Eu tenho 85 Esse cara tem 74 É meio Holy crap Entenderam? Estou construindo minha nave? Sim Cruzador Ok Lembrando que esse cruzador eu inverti a lógica Eu coloquei mais dano de energia Mais dano energético nele Do que dano de explosão Do que dano de explosão Do que os danos com os torpedos Tem nave de construção Parada Duas na verdade Não tem mais nada para pegar nesses lugares Vocês podem vir para cá Na verdade podem ficar aqui Estacionados Aqui está meu Warmon Então é melhor para cá mesmo Nossa e vai nosso tempo O tempo passa e o tempo voa Ok Construções paradas Nosso porto espacial Terminou de construir Nossa Nosso cruzador Esperar um pouquinho mais Para continuar construindo mais cruzadores Quero dar uma olhada Vocês são Sérgio Corais Cruzador 2 Você tem quanto de força? Consigo ver isso? Realmente não Quero dar uma olhada no detalhe Escudo 420 Ponto de casco 1200 Vamos comparar ela com as outras Escudo 315 Ponto de casco 1200 Da mesma forma Você causa 29.29 de dano Você causa 29.12 A evasão é a mesma A Sérgio Coral Ela tem 22 de armadura 26% de redução Você tem 20 Caramba Não foi uma boa escolha isso Aparentemente Vem que eu tenho você né Nave batedora Deve valer de alguma coisa Certo? Eu não sei Sinceramente não sei Eu só achei legal ter uma nave batedora Mas aparentemente Mas aparentemente os cruzadores São um pouco piores Do que A Sérgio Corais Tanto em escudo Quanto em armadura Quanto em todo o resto Eu não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Você Aqui nos planetas Como que está a evolução de você Você quer um pouco mais de minerais Talvez? Não sei Tem bastante energia lá A evolução de vocês está legal 777 121 Ou você poderia ser um pouco melhor Mas tudo bem Eu vou ajudar na evolução desse planeta Espírito de um recurso Ok ok Talvez eu deva expandir você Se não Você não vai se ajudar Quer saber? Eu vou te dar mais alguns recursos aqui Se não Se não a coisa não vai pra frente Eu quero te dar Esse cara Esse cara Esse cara Infelizmente eu não posso te dar esse cara Até porque ele não está na nossa região Nem esse que também não está Que pena Seria ótimo Você ter aquilo ali Não vou te dar isso aqui Eu quero essa energia Inclusive dar pontos de energia pra você é bem ruim Vou te dar isso aqui Isso aqui Isso aqui por enquanto deixa pra mim Legal conclui Porque isso aqui É um dos planetas que nós queremos colonizar Certo? Não necessariamente Eu poderia colocar isso aqui na região dele Não seria Terrível Mas eu vou dar um pouco mais de região pra esse cara Pra esse setor Na esperança de que ele Evolua um pouco melhor Inclusive agora A Pangeia tem 27 a mais minerais Isso é muita coisa Não tem energia Mas tem minerais Que é bom, certo? Aí tem que só Temos nossos centros de minerais Então vamos construir mais alguns Cruzadores 2 E senhores Vou fazer aquela velha e pequena pausa Voltar no próximo episódio Tá? E eu acho que eu vou começar A expandir um pouco mais os setores E colonizar outras regiões Acho que essa é uma boa opção pra gente Muito obrigado por terem me assistido Espero vê-los em breve Tchau 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 Tchau